Oi, meu amor! Tá bom começar direitinho, né? Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Um ônibus passando, uma realidade, né? Deixa eu ver se esse troço aqui tá ligado. Oi! E hoje é dia de nacionais favoritos. Meus favoritos do momento, alguns favoritos da vida mesmo. Gente, sabe que eu sou bem resistente a trazer esse tipo de conteúdo pra cá? Porque, sendo super sincera, não é o tipo de conteúdo que eu consumo. Eu gosto de ver algumas resenhas específicas, mas assim, vídeo de favoritos eu não tenho muito costume de assistir. Mas como vocês pediram muito, eu vi muita gente falando nos comentários, no meu Instagram, eu resolvi trazer pra vocês aqui. Mas não é um favoritos normal, não é um favorito da vida de tudo, porque é favoritos nacionais. Já tem um spoiler aqui no canto já, mais ou menos, que eu separei. E eu vou começar. Gente, miséria! Talvez a Bruna seja a ganhadora, a vencedora aqui desses favoritos. Talvez ela seja. É porque ela é minha amiga? Não é porque ela é minha amiga, não. Mas tem três produtinhos da Bru. Gente, eu não consegui escolher um só, porque eu acho que cada um tem suas particularidades e o seu motivo de estar aqui. Baby Makeup. Vou começar falando do Face Powder, que eu tô usando muito ele, inclusive em curso, gente. Dos nacionais, eu acho que é o pó facial mais fininho que eu conheço. Os meus favoritos da vida, Laura Mercier e ele, de pó facial, tá? Amiga, sério, tô arrasou demais na textura desses produtos. Vou arrumando aqui pra não ficar tão explícita essa bagunça. É um pozinho que tu quase não sente a textura dele. Por ele ser tão fino, ele dá muita selagem. O rosto da gente fica sequinho, 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 sabe? E um dos testes que eu faço, principalmente quando eu estou em curso, é... Terminei de preparar a pele... Terminei de preparar a pele, passo a mão no rosto pra ver se tá grudando. Porque eu não admito que modelo minha, ou cliente, no caso, saia transferindo. Do detesto. Então, ó, pra passar no teste tem que passar a mão e não sair nada desse rosto. E esse pozinho, gente, ele passa nesse teste. Eu amei. Tem o região dos olhos e tem do rosto inteiro, tá? O banana e o mais clarinho, que é o translucent. Ai, Deus, era pra ser um vídeo rápido. Mas tô vendo que vai ser um vídeo de três horas. Tá preparada aí? Ou se fosse tu, eu faria uma pipoquinha. Estoura umas pipoca lá, volta aqui. Continuando na linha BMI Makeup de nacional favorito, gente. Não tem como não amar e ele não estar aqui. Que é o Marmalade. Que é esse iluminador. Que, amiga, eu não sei explicar o que ele é. Quando chegou ele aqui, eu pensei... Bah, que legal. Tipo... O... Como que é o nome daquela? Aqui. Corsão do ouvido. Ai, o mais intimidade possível. Como que é o nome daquele, Mari? Do Farsali? Que é a gelequinha? Como que é o nome mesmo? É Farsali, né? O iluminador. Enfim. Eu achava que era tipo o Farsali. Só que não. É uma textura melhor. É tipo um mousse. Ele não é um gel. Ele fica mais sequinho que o Farsali. Ele pode ser aplicado em cima. Na pele, base e pó, sabe? Que ele não mancha. Ele não tira o que tá embaixo. Até vou botar aqui pra vocês verem, ó. Com a mão. Tantinho. Tiquinho que tinha na minha mão. Olha isso, gente. Então, realmente, não tem como ele não estar aqui. Inclusive, ele era pra estar em primeiro lugar. E depois o pó. Falei do Marmalade. E não tem como eu deixar de falar do Shine Dust. Que é o iluminador. Eu peguei um aleatório na mão. Esse é o Rosé Gold. Inclusive, como eu não tô com a pele bem preparada hoje, talvez ele fique um pouco escuro pra mim. Mas, gente, textura de iluminador nacional, assim, não conheço. Sério, gente. Eu desconheço real. Quando a Bruna falou assim, amiga, eu fiquei muito feliz com a textura que eu quis chegar nos meus iluminadores. Ai, eu não sei pra ti quanto experimentar, tu me diz. Mas pra mim, eles estão em York e England. Tipo, ela falou eu. O quê? É, tipo assim, ai, tá bom, amiga. Meio que duvidei. Mas, gente, juro pra vocês. Eu prefiro Shine Dust do que England. E o porquê que eu prefiro Shine Dust? Ele tem uma textura mais fininha do que a do England. Tá? Pra quem não conhece o iluminador da England. Ele é um iluminador, acho que, mais famoso, assim, dentro dos maquiadores. Ele tem uma textura mais fininha. Então, quando tu coloca ele, que ele não voa. Porque o England, eu acho a iluminação dele muito bonita. Porém, tu tem que vir com o dedo ou com o pincel que faça com que grude. Se tu vem com o pincel normal e coloca aqui, ele fica meio bonito na hora, mas ele voa muito. Ele não fica na pele, ele não tem essa fixação. E esse aqui, tá diferente. Inclusive, se tu fazer esse casalzinho de... De Marmalade com esse aqui em cima, ó. Não sei como vai ficar essa combinação, porque ele é mais escurinho. O que eu uso é o champanhe. Mas, vamos tacar aqui. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Então, assim, não tinha como eles não aparecerem aqui no nosso... Nosso favorito, no nosso top, sei lá eu, top 15, top 10, não sei quantos tem. Porque eu separei os meus favoritos e nem contei. Pra vocês verem que é bem realzão mesmo. Olha. Tudo bom, querida? Nossa, surreal. Surreal. Então, meu amor, se tu gosta de iluminador e tu ainda não conhece, tu ainda não comprou, vai lá na lojinha da Bru, porque tá surreal. E vai durar horrores pra ti, porque... Gente, vocês tem noção que eu uso em cursos e tudo, ele tá cheio ainda. E não é jabá, não é porque é miga. Ah, sabe o que eu queria também perguntar pra vocês? Já aproveita e comenta aqui abaixo se vocês querem que eu traga vídeo de me maquiando com produtos das blogueiras. Blogueiras, instagramers, youtubers. Não sei, ainda vou decidir qual nome que eu vou dar, mas me fala. Eu já vi vídeos assim, na verdade, mas eu queria saber se vocês querem que eu traga também. Tipo, uma maquiagem completa só com produtinho de influenciadoras, melhor assim. Ah, já vou te pedir agora também, dá teu likezinho do amor, te inscreve aqui no canal se você não é inscrito, é inscrita, ativa o sininho de notificação aí pra tu receber todos os dias um... Opa, um plim-plim porque a gente tá com gabi todos os dias aqui no canal, gabi todo dia em dezembro. Tá, meu amor? Vamos para o próximo então, sem muitas delongas. Ai, tcharam! Bruma facial da Fenza. Gente, estou usando muitíssimo ela. É aquele produtinho que a gente usa pra hidratar, pra refrescar o rosto, pra dar fixação na maquiagem. E ela tem um cheirinho muito gostoso também. E eu trouxe ela aqui mais pelo preço dela mesmo, porque compensa muito pelo valor. A quantidade são 120ml, ela dá efeito. E confesso que eu comecei a usar ela com mais frequência porque ela ficava aqui na minha penteadeira. Aí eu, ah, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance. E hoje eu gosto muito dela. Tem uma coisinha que eu preciso admitir que eu não gosto, que é o jato, que é muito forte. Vou ver se... Não sei se vai dar pra pegar aqui na câmera, ó. Ele é muito direcionado, dá um... Sabe? Se tu... Tem que cuidar, porque se tu mira e pega no nariz, meu amor, tu te afoga. Mas eu acho que ainda assim não deixa de ser um produto bom pela fixação, por tudo. E principalmente pelo valor, né, gente? Então também ele tá aqui na minha lista de favoritos. Se tu vir aí, meu amor, se tiver baratinho na tua cidade, compra, porque tu não vai se arrepender. Gente, tem muito produto de Miglis aqui. Bom, se tu me acompanha já aqui nesse canal, se tu for lá, acho que os quatro ou cinco últimos vídeos, cês vão ver esse produtinho aqui, que é o BT Mermaid, que é um... Elixir Facial, dermatologicamente testado. Ele serve pra hidratar o rosto, pra ajudar na fixação da maquiagem. Ele é um pré-maquiagem, tu vai colocar antes de tudo. E sério, gente, eu tô gostando muito. Ele deixa a pele sequinha, hidratada na medida certa. Ele já dá aquela iluminada, porque ele tem esse tonzinho aqui, ó, de brilho. Não sei se vai dar pra ver, não sei se você vai tá focando, tá, meninas? Ai, eu tô ótimo com essa quantidade de iluminador aqui. Quase sem maquiagem, mas virado em iluminador. Baixei bem aqui, ó, a luz pra vocês enxergarem. Ele já dá um viço na pele. Ai, gente, eu amei. Ele não tem cheiro, não tem nada de cheiro. Temos aqui mais dois produtinhos de Miglis. Na verdade, gente, tava quase pegando mais dois produtos aqui. Porém, eu achei que esse vídeo ia ficar muito longo. É que eu gosto de muita coisa. E se vocês conseguem perceber, quando eu realmente gosto de alguma coisa, é que eu trago muito aqui em vídeo pra vocês. Eu meio que vicio, sabe? Tipo assim, chegou a linha da Bruna. Nossa, eu fiquei, 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 fiquei na linha da Bru. Eu recebi também os produtinhos da Bia, que é a Boca Rosa Beauty. By Payo. E o lápis eu tô usando muito. Aqui vocês estão vendo que ele é bem pretinho, ele é bem macio. Então ele entrou aí pra um dos favoritos de olhos. A gente tem outros também no mercado. Anteriormente eu usava o da Dylos, aquele, a lapiseira da linha Cat. É mais pretinho, só que esse aqui eu achei ainda mais macio. Tipo o Quindice Berenice, que também eu gosto. Só que o preto da Quindice Berenice não é bem preto. Então eu preferi esse aqui. O preto da Quindice Berenice tem uns brilhinhos, parece um pouco mais puxado pro cinza. Mas dos coloridos eu gosto muito da Quindice Berenice, vocês sabem. E pretinho mesmo eu gostei da Payo, Boca Rosa Beauty. Porque ele ainda é a prova d'água. E o Quindice Berenice não é. Outro produtinho também, Boca Rosa Beauty. Que eu preciso falar. É a Carbon Black. Se tu acompanhou aí o vídeo que eu fiz testando esses produtos. Eu falei inclusive que um dos meus maiores ranços, gente. Ranços mesmo com caneta delineadora. É que eu tenho uns vinquinhos aqui no cantinho interno do meu olho. Então quando eu passo a caneta delineadora. Se essa caneta não é boa e sequinha, não seca rápido. Ela sobe aqui no cantinho interno e fica com aquela manchinha. E esse aqui secou super rápido e não subiu. Então, inclusive eu falei isso em vídeo. Ou eu deixei meio que entender. Algumas pessoas me perguntaram, me questionaram. Ah, tu não falou. Mas se tu prestar atenção no final do vídeo, a gente pode ver que tá inteirinho. Não subiu. Então eu gostei muito. É uma canetinha. É um produtinho que tá aqui na minha penteadeira. Que eu tô usando bastante. Vamos agora para essa mascara. Para essa máscara aqui. Que eu recebi de Eudora. Eu recebi de Eudora. Eu recebi. Foi algum recebido aqui de casa. Que eu já tinha usado alguma outra de Eudora. Que eu gostava muito. Aí eu abri essa daqui e ela é dupla para os cílios inferiores. Que tem essa parte menorzinha aqui, ó. Que isso aqui que me ganhou. E o outro lado dela é para os cílios superiores. Que é um pouquinho maior, ó. E sério, gente. Eu passei só uma camadinha dela. É que meu cílio é pequenininho também, né? Mas eu passei só uma camadinha dela hoje. Já achei que deu super efeito, sabe? Para mim, para o dia a dia, ficou ótimo. Ó, passando mais uma camadinha. Olha o tanto que ela levanta, sabe? Os cílios e deixa ele longo. Eu gostei muito. E ele está nos meus favoritos de agora. Favoritos do momento. Ele, não ela. É a máscara, né, meu amor? E vamos para o último e não menos importante. Mas esse aqui também está na minha necessaire. Eu uso ele todo santo dia. Inclusive, se você me acompanha no meu Instagram, você sabe disso. Porque várias das vezes eu já postei por lá. Que é esse Double Effect aqui. Double... É, Brown Double Effect. Que é de Louis Ansi. Que de um lado nós temos uma lapiseira retrátil para correção de sobrancelhas. E do outro lado nós temos uma máscara de sobrancelhas para dar volume, alinhar ela e deixar a prova d'água. Louis Ansi arrasou. Eu já falei de um produtinho de Louis Ansi reprovado aqui de sobrancelha também, que era uma pastinha. E agora eu estou aqui para dizer que o Louis Ansi arrasou, viu só? Marcas, não fiquem chateadas quando a gente fala que não gosta tanto de um produto. Aproveitem e peguem isso para a gente talvez melhorar, né? Gosto muito do Louis Ansi. E esse aqui, gente, sério. Amei, amei, amei. E é isso, meu amor. O vídeo de hoje foi esse. Conta para mim também se tu quer os reprovados. Os produtinhos que eu não gostei. Se tu quer polêmica aqui nesse canal. Me conta que eu vou trazer com o maior prazer aqui. Então ficou aí duas coisas para vocês me responderem. Se vocês querem maquiagem com produtinho das influencers, das miglis. Também se vocês querem reprovados. Tá, meu amor? Não esquece de dar teu joinha do amor, te inscrever no canal se você não é inscrito ou inscrito. E eu te espero também nas minhas redes sociais. Meu Facebook é facebook.com.br Gabi Machado do Makeup. E o meu Instagram é arroba Gabi Machado. Um beijo enorme para vocês. Tchau e até amanhã.